Olá gente, mais uma vez Negão Chegui está aqui no Museu de Peças Antigas de seu Mateus, no Bonfim de Baixa, seu Mateus. Gente, vamos lá conhecer um pouquinho, que aqui é para trabalho dele, não vamos mais crescer esse vídeo, vamos para um trabalho que ele vai representar na CDL, é isso? É em onde? Em Aracaju ou aqui em Simão Dias? Aqui em Simão Dias, então gente, vamos lá e eu vou apresentar tudo que tem, resumindo tudo que tem dentro desse pequeno vídeo. Valeu galera, fique comigo, espero que você goste. Muita atenção, muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabra e de Lampião, viado branco, vigino e paraibano, serra verde, alagoando, português e curiol, veja flor indiferente, primo fiap esperança, que ela é meada de criança, truva, um cobra de cipó. Jacaré, Luiz Sabino, Luiz Pedro e Jatobá, Jararaque, Quixadá, Candeiro e Bentivir, pilão deitado, cocorante, Zé Campaio, cobra verde, papagaio, pinto, segue paturi. Muita atenção, muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabra e de Lampião, Cajazeiro e Carrapicho, Castevela e Cajaranda, Curicago, Jituana, Gato e Maria, Juvinda, Beba, Peitica, Tonto, Cura e Estipião, Saracuri, Mergulhão, Zabeleite e Lanquim. Catingueira, Cajueiro, Canário, Cabra de Raça, Quinto, Fogueira, Fumaça, não conhece de pancada, Laranjeira, Lua Nova, Morão Moro, Márcio Jandaia, Laurindo, Patista Gaia, Andorimão Lavala. Muita atenção, muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabra e de Lampião, Paraonde, besta, fera, bala, seco e cacheado, furamundo e bronzeado, Vai de ouro e azulão, atividade, vinte e cinco e malagueta, Pica, fogo e asa preta, vela branca e devoção. Marra Nova, Bondivera, Boa Vista e Bananeira, Além de Antônio Ferreira, Delicadeza e Levino, Labareda, Lasca, Bomba, Lua Branca e Limoeiro, Sabonete, Marinheiro, Caracola e Pentefim. Muita atenção, muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabra e de Lampião, Pai velho, limão, manico, moreno, Pedro do Engaça, Raveiro de Sabiá, de coro cheio de capataz, Uma iracema, senseia, virgem da tapa, Bote velho e moita braba, baliza frouxo demais. Aqui termina a cantiga da embolada, Trazendo a canga acerada, sem justiça e proteção, Em honra ao pai, num juramento fiel, Teve um destino cruel, virgulindo o Lampião. Em honra ao pai, num juramento fiel, Teve um destino cruel, virgulindo o Lampião. Muita atenção, muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabra e de Lampião. Virgulindo o Lampião, famoso rei do gangaço, Pegava bala de aça, amassava com a mão, Junto a Maria, bonita, sua companheira, Madrinha da cabroeira do bando de Lampião. Muita atenção, muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabra e de Lampião. Cabra e de Lampião, viado branco, virgindo e paraibando, Serna verde, alagoando, português e curiol. Beija flor indiferente, primo fiap, esperança, Que ela é meda de criança, trovão, cobra de cipó. Jacaré, Luiz Sabino, Luiz Pedro e Jatobá, Jararaque, Quixadá, Candeiro e Bem-te-vi, Pilão deitado, cocorante, Zé Cambai, O cobra verde, papagaio, pinto, segue, paturi. Muita atenção, muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabra e de Lampião. Cajazeiro e Carrapicho, Castavelho e Cajaranda, Curicago, Jituana, Gato e Maria, Juvinda, Beba, Peitica, Tonto, Cura e Estipião, Saracune, Mergulhão, Zabeleite e Lanquim. Catingueira, Cajueiro, Canário, Cabra de Raça, Quinto, Fogueira, Fumaça, não conhece de pancada, Laranjeira, Lua Nova, Morão, Moro, Márcio e Jandaia, Laurindo, Patista, Gaia, Andorim, Mão, Laval. Muita atenção, muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabra e de Lampião. Para onde besta fera, bala seca e cacheado, Furamundo e bronzeado, vai de ouro e azulão, Atividade 25 e malagueta, pica-fogo e asa preta, Vela branca e devoção. Marra nova, bonde e fera, boa vista e bananeira, além de...